Oi pessoal, então hoje eu vou mostrar pra vocês o meu novo livro do PKXD que eu comprei. Então pessoal, este daqui é o livro, ó, vocês estão vendo aqui. O livro está bem aqui pessoal, ó, todo super bonitinho, enfeitadinho. E eu vou mostrar pra vocês como que é por ele na parte de dentro. Ele é super, ó, super enfeitado na parte de fora. Ele tem o desenho da Gossip Girl, da Jenny e do Admin. E aqui, como vocês estão vendo, tem 500 adesivos. E aqui está o nome do jogo, né? Então vamos começar. Aqui tem pra quem pertence este livro. E aqui também tem umas curiosidades sobre a Jenny, o Admin, o Pizza Guy e o XD Mayor. Eu não sei como que fala o nome dele. E também da Gossip Girl. Ai, aqui, ó, tava caindo aqui a câmera. Aqui tem uma atividade sobre este unicórnio aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas ele, ó, uma atividade aqui do unicórnio. Aqui tem outra atividade. E mais outra atividade. E mais atividades que tem a resposta, tá pessoal? A resposta sempre está de ponta cabeça. Mas se vocês forem no livro, se vocês não quiserem a palavra, é só vocês, ó, não verem a resposta, tá? Aqui também temos uma última atividade. A parte que eu mais gostei do livro é esta parte dos adesivos, pessoal. Porque, olha isso, quanta coisa tem. Amei, pessoal. Eu amei esse daqui. Olha. Tem os adesivos dos criadores. Ai, abaixar a câmera, né? Pra eu poder falar aqui. Aqui, ó, tem muitos adesivos. Eu não consigo mostrar um de cada vez pra vocês. Mas eu só sei, ó, que tem muitos adesivos. Tem adesivos de várias atualizações, que no caso são emojis. Tem também outra página de adesivos, né, pessoal? Aqui outra página. E aqui também tem umas partes pra você colorir. Se você gosta muito, você pode colorir. Aqui a página do PKXD. Aqui um pet pod. Aqui um do XDM. Aqui um visual da Jenny. E uma ponteira negra. Aqui tem a Gossip Girl com um unicórnio doce dela. Acho que é doce, né, esse unicórnio. E também temos a raposa do Pizza Guy, né? No caso, é só uma raposinha de fogo mesmo. E aqui tem o Pizza Guy. Aqui tem uma taxa premium, que é bem conhecida, né? No PKXD. E aqui temos outra pantera negra. Eu acho. Aqui, outra raposinha de fogo. E uma pantera negra bebê. Um unicórnio doce. E um robôzinho do Salão de Beleza. Uma outra raposinha de fogo bebê. E o administrador do PKXD, que é o criador. Admin. Temos outro unicórnio e um cachorrinho. Temos o símbolo da pizzaria. E a casa foguete. Também temos o robôzinho de tickets, né? Aquele lá pra você comprar, no caso, né? E o Sister Game. E um cachorrinho super fofo, que ainda está sendo customizado. E acabamos o livro. Então, pessoal. Se você gostou desse livro. É só você ir e pesquisar no Google. Ou na internet. No site Wikipédia. Assim. Você pesquisa. Livro PKXD 500 adesivos. Que lá vai aparecer um livrinho roxo. Como a Gossip Girl. O Admin. E a Jenny. E a foto dos 500 adesivos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrando aqui. Esse livrinho aqui, ó. Pra vocês, ó. Que no caso. Eu queria que vocês viessem. Vessem, né? O livro, ó. Ó. Vessem esse livro. Que ele é super legal. E é só você escrever o seu nome aqui. Então, pera aí. Que eu vou escrever, pessoal. Então, já peguei uma caneta roxa. Que combina com esse livro, né, pessoal? Vamos abrir e escrever de quem esse livro pertence. Elisa PKXD. Espero que vocês tenham gostado desse livro, pessoal. Eu adorei ir com vocês mostrar esse livro super irado que o PKXD tem agora. E eu achei muito, muito criativa eles criarem um livro, não é? Vocês acham também? Comenta aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like. Se inscreve no canal. E ative o sininho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.